É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tem que segurar, DJK que tá aí porra, putaria com o cara mesmo Aí Muita brisa é putaria, putaria é muita brisa Muita brisa é putaria, putaria é muita brisa Ela vai deslizando, fumando, caralho Ela vai deslizando, fazendo fumaça, quicando o gajó de cima da minha pica Ela vai deslizando, fazendo fumaça, quicando o gajó de cima da minha pica Muita brisa é putaria, putaria é muita brisa Ela vai deslizando, fazendo fumaça, quicando o gajó de cima da minha pica Putaria pra piranha, que tá no baile de plantão Putaria pra piranha, que tá no baile de plantão Que ela vai com a porra no bucetão, ela desce a porra no bucetão Ela vai com a porra no bucetão Ela desce a porra no bucetão Ela vai com a porra no bucetão Ela desce a porra no bucetão Ela desce a porra no bucetão Que é loucura safada Se eu puxar teu cabelo E te botar de quatro Tu já fica ligada Tu já fica ligada Que hoje tá buceta Minha piroca maltrata Que hoje tá buceta Minha piroca maltrata Que hoje tá buceta Minha piroca maltrata DJ K não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria 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 Minha piroca maltrata Minha piroca maltrata Minha piroca maltrata Minha piroca maltrata